Aí ó, muito boa tarde ou é boa noite já nesses horários, 18 horas e 2 minutos e saiu há pouco mais de uns 40 minutos o concurso da Polícia Militar do Estado das Minas Gerais, isso mesmo, a gloriosa das Minas Gerais, 2.900 vagas e nós vamos fazer agora o raio-x aqui pra você, no estilo mais rústico que nós podemos fazer direto no edital, tá certo? direto no edital, tá? Então acompanha comigo aqui as informações e já vamos lá fazer o que precisamos fazer. Aqui ó, Polícia Militar do Estado do Rio, deixa eu pegar aqui minha canetinha ó, Polícia Militar, que Rio professor? Minas Gerais, desculpe-me, Polícia Militar do Estado das Minas Gerais, não é isso? A gloriosa de Minas Gerais, tá ali bonitinho, edital DRH 10 de 2023, concurso público para admissão ao curso de formação de soldados, para o ano que vem, 2024. Alguém me perguntou hoje de manhã sobre a previsão de alguns concursos, por exemplo, esse já saiu. Ah, e quando sai Polícia Militar de Minas? Saiu hoje, dia 6 de novembro de 2023, já tá na praça pra você. É sobre isso que a gente fala, por exemplo, de estar preparado, não ficar perguntando quando o edital vai vir ou a previsão do edital, mas sim estar preparado para quando o edital sair, como esse saiu agora now, tá certo? Now é N-O-W, é agora em inglês. Muito bem, aqui, aqui mais a questão de missão, valores, rola pra frente, vamos lá, é no estilo bruto, rústico e sistemático, tá? Informações preliminares, o concurso tem por objetivo, provavelmente, cargo soldado de segunda classe, referente ao quadro de prazo da Polícia Militar. O concurso visa, único e exclusivamente, selecionar candidatos para o curso de formação de soldados, cujas vagas serão preenchidas mediante aprovação em todo o processo seletivo previsto para esse edital. Quando ele diz todo o processo seletivo, não é apenas a prova escrita, é o exame médico, o exame de aptidão física, o exame psicológico, investigação social, análise documental, todo o processo. Então, fique ligado e atento, saúde, é que alguém espirrou aqui atrás de mim. Estamos ao vivo, tá? Só pra deixar registrado. Somente serão matriculados os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas previsto, saúde, de novo, previsto para a localidade aqui concorrerem dentro que atenda as condições exigidas para matrícula no curso. Ou seja, tem as regiões, tem a quantidade de vagas por região, matrículas para a quantidade de vagas da região. Então, extremamente importante você estar classificado dentro das vagas. Preste atenção sobre isso. Seguimos aqui com a informação. O curso terá previsão, o curso de formação, previsão de nove meses de duração em tempo integral com regime de edicação exclusivo e atividades escolares e excurriculares após as 18 horas. Inclusive, aos sábados e domingos seriados podendo sofrer alterações a qualquer tempo. Ou seja, soldado é soldado, irmão. Uma vez soldado, sempre soldado. É pau para toda obra. E vai. Seguindo adiante, o soldado de segunda classe fará juiz durante o período de curso de formação à remuneração, abono, fardamento, assistência médica hospitalar, psicológica e odontológica, conforme a legislação em vigor. Concluído o aproveitamento do curso de formação e satisfeitos das exigências legais referentes à promoção, o soldado de segunda classe será promovido o soldado de primeira classe, segundo a ordem de classificação no respectivo curso. Ao término do curso, o militar poderá ser transferido de acordo com a necessidade e conveniência da administração para quaisquer cidades pertencentes à região de Polícia Militar a que concorreu. Compreendidas assim as cidades constantes no anexo 1. Chegaremos lá ao longo aqui da nossa análise de raio-x. Qualquer dúvida, manda no chat que a gente vai vendo ali o que fazemos por você. Das condições gerais de ingresso, aí a gente tem, né, meio padrãozão, ser brasileiro, nível superior de escolaridade. Ai, professor, mas podia ser nível médio, né? Podia, mas não é. É nível superior. Entenda-se por nível superior, sempre falamos sobre isso. Bacharelados, licenciaturas e tecnólogos, tá certo? E cursos tecnólogos sequenciais, não. Tecnólogos, tá? Reconhecidos, todos esses, bacharelados, licenciaturas e tecnólogos pelo MEC, né? Ministério da Educação. A Star Kids com as obrigações eleitorais e militares, os militares aqui, a questão do sexo masculino, está entre 18 e 30 anos de idade. Carteira nacional de habilitação, no mínimo, categoria B, possuída na idade moral, altura mínima de 1,60m. Aqui não teve a especificidade do sexo masculino feminino, então é 1,60m. Atenção para sanidade física e mental. Aptidão física, aprovado na avaliação psicológica. Não apresentar quando o uso de diversos uniformes, tatuagens invisíveis para que seja por seu significado incompatível com o exercício das atividades de polícia militar. Aqui vale uma ressalva sobre as tatuagens. Ele não quer dizer que você não pode ter uma tatuagem na mão. Você pode, porque, via de regra, às vezes sua mão não vai estar coberta. Salva se você tiver de luva. Mas como Minas Gerais não é um estado muito frio, você não vai estar usando luva. Então, assim, você pode ter uma tatuagem na mão. O que ela não pode é, como ele diz aqui, que seja por seu significado incompatível com o exercício da atividade de policial militar. Não quer dizer que ela não possa ser visível. O que ela não pode é ser incompatível com a atividade policial. Se você tiver uma folha de maconha na mão, aí você está ferrado, irmão. Aí não tem o que fazer. Aí também é demais, tá? Mas se você tiver só a data do seu aniversário aqui na mão, não tem muitos dos seus problemas, não. Tá bom? Então fique tranquilo com relação às tatuagens. Professor, mas eu tenho a tatuagem no pescoço. Se ela não é incompatível com a atividade policial, não tem problema, tá? Fique tranquilo com relação às suas tatuagens. Elas não vão lhe impedir de você ser policial militar do estado das Minas Gerais. Seguindo lá, rola pra frente. Aqui a gente vai falar o que é importante. Não que o edital não seja importante, tu deve ler tudo, tá? Mas aqui marcamos o que é mais relevante e pertinente. Atribuições dos cargos. Aqui a descrição das atividades. Não acho nem que vale a pena a gente se desgastar tanto. Vamos apenas falar de forma geral, né? Função geral, a missão do cargo de soldado de polícia militar é executar atividade de policiamento ostensiva a fim de prevenir e reprimir a criminalidade, garantindo a ordem e a segurança pública, promovendo os direitos fundamentais para o alcance da paz social. Padrão de qualquer polícia militar do Brasil. Descrição sumada, discentes do curso de formação, soldado de segunda classe, exercer atividade estudantil em regime de edicação integral e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação durante o curso de formação, conforme normas em vigor e regulamentos pela escola de formação de soldados. Depois que virar soldado primeira classe, atividade operacional, tender a ocorrência, realizar a abordagem de indivíduos e veículos em atitude suspeita, realizar policiamento ostensivo, realizar policiamento preventivo, realizar policiamento repressivo, efetuar prisões em flagrante, executar operações policiais, cumprir mandados judiciais, dentre outras. Ou seja, o teu fetiche tá aqui, tá? O teu fetiche de ser polícia tá aqui, né? O tiro, porrada e bomba, é isso aqui que tu tem que fazer, é o trabalho de rua, tá certo? Alguém falou aqui que aceita sequencial, sim. Tudo bem. Se a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais aceita o sequencial como superior, eu não vou entrar no mérito, como é um concurso local, tá certo? Então, se o rapaz aqui, o Eldoni, diz que aceita o sequencial, Deus abençoe. Então, você que tem sequencial, só vai e faz acontecer também. Agradeça, inclusive, e tora o pau. Beleza? Professor, vai abrir curso preparatório? A gente já tem. O curso tá lá na plataforma. O curso está lá na plataforma. E, diga-se de passagem, como o edital saiu agora, às 17 horas, o curso já está, né? O pessoal já tá vendo se mudou alguma coisa e, se tiver mudado, eles já estão organizando. Se não tiver mudado, já tava lá com base no último edital, inclusive, banca própria, né? A banca da própria Polícia Militar, conforme o último concurso também. Então, já tá tudo pronto ali no esquema pra você só se dar bem, começar a estudar ou continuar estudando e fazer acontecer. Lembrando que a sua prova, mesmo não tendo dito aqui ainda, não tendo chegado lá, sua prova é em 10 de março. Ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Não dá cinco meses, dá quatro, né? Ali no frigir dos ovos, quatro meses. Tô descontando Natal e Ano Novo, que tu não vai estudar, 25 e primeiro, né? De 24 pra 25 e 31 pra primeiro. Já queimei esses quatro dias aí, tu tem exatamente, exatamente, quatro meses a fio pra garantir a tua tão sonhada aprovação. 120 dias aí, descontado Natal e Ano Novo, tá? Pra tu não reclamar e fazer o que tu precisa ser feito, que é tua obrigação e tua responsabilidade. Atividades administrativas, pra alguém que pergunta assim, professor, eu quero ser polícia, mas eu não quero ir para a rua. Eu não tenho aquele fetiche do tiro, porrada e bomba. Eu quero só fazer serviço de escritório. Tem como? Tem. Tá aqui. Atividade administrativa. Confeccionar relatórios, participar de solenidades cívico-militares, ministrar palestras ou treinamentos, participar de treinamento, dentre outros. Você pode sim ser um policial ou uma policial e ficar na área administrativa. Inclusive, acho que você vai ser muito bem-vindo, porque geralmente, 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 quem faz o concurso de polícia é pelo fetiche de estar na rua, de estar correndo atrás de criminosos. E aqui, quem quer fazer a área administrativa vai ser muito bem-vindo e bem-visto. Diga-se de passagem. Remuneração. Ah, e agora começou a ficar bom, né? Queremos saber quanto ganhamos, professor. Quanto ganhamos? A remuneração base inicial para o soldado de segunda classe é atualmente de R$ 4.300,00. Ou seja, durante o curso, tu ganha R$ 4.300,00 depois. Olha que belezinha. Conforme previsão da lei da legada número 43, aqui não tem. Após a formatura, a carga horária, a semanal de trabalho será de 40 horas. Tá certo? Então, depois de formado, soldado de segunda classe, virar soldado de primeira classe, passa-se a trabalhar por 40 horas. Como aluno, tu trabalha 1 milhão de horas. Não tem descanso. Ah, mas não é justo. Então, não faz o concurso. Aluno é aluno, filho. Não tem o que fazer. Depois de aluno, virado soldado de primeira classe, aí 40 horas por semana. Seguindo adiante, serão fornecidas, desculpe, no stories que eu gravei agora pelo Alphocon, eu falei 2.906. Errei por 5, é 2.901, tá? Me perdoem. Falei 2.906. Errei por 5 vagas a mais, tá? Perdoem-me, mas é 2.901 vagas distribuídas. De que forma, professor? Tá aqui. Na região de BH, Belo Horizonte, 910 vagas masculinas e 101 vagas femininas. Na região de Juiz de Fora e Ubar, 242 vagas masculinas e 27 femininas. Uberaba, 113 masculinas e 13 femininas. Lavras, 77 masculinas e 9 femininas. Divinópolis e Bom Despacho, 277 masculinas e 25 femininas. Governador Valadares, 27 masculinas e 3 femininas. Uberlândia, 132 masculinas e 15 femininas. Patos de Minas, 38 masculinas e 4 femininas. Montes Claros, 22 masculinas e 3 femininas. Ipatinga, 256 masculinas e 29 femininas. Curvelo, 68 masculinas e 8 femininas. Teófilo Antônio, 112 masculinas e 13 femininas. Pouso Alegre e Extrema, fazendo divisa ali com São Paulo, na região da rodovia Fernão Dias, tá certo? 187 masculinos e 21 femininos. Aqui nessa região de Pouso Alegre e Extrema, tem uma cidade muito boa ali, né? Que o pessoal vai passar, geralmente, nos meses de julho ali, que é Monte Verde, uma região ótima ali pra você, né? Dar uma sapiada ali e tirar umas férias. Aí, em Poços de Caldas, 157 masculinos e 18 femininos. 27 lagoas, 40 masculinos e 4 femininos. Totalizando 2.611 vagas masculinas e 290 vagas femininas. Tá certo? Nas regiões, desculpe-me, em que há previsão de realização de curso em mais de um município, a escolha pelo local de matrícula no curso dá-se a de acordo com a opção dos candidatos. Aí, bem de praxe. O candidato concorrerá apenas às vagas destinadas à sua região. Preste atenção no item 5.3.1. Só vai concorrer às vagas da sua região, o que deverá ser manifestado no ato da inscrição. Você se inscreveu, por exemplo, vamos explicar isso aqui. Imagine que você se inscreveu para a 14ª região, que é a região de Curvelo. Tem 68 vagas masculinas e 8 femininas. Aí você fez nota, e aqui é onde você tem que estar atento para, inclusive, escolher direito a região que você quer concorrer. Aí, às vezes, a sua nota, você não passou em Curvelo, mas você passaria em outra região. Não serve a nota da sua região para outra região. Você concorre apenas às vagas da sua região. Isso está dito aqui no edital 5.3.1. Está certo? Então, é apenas as vagas da sua região. E sua nota vai ser validada por lá. Atenção quando for escolher onde quer fazer a prova para as vagas você quer concorrer. O presente concurso será validado de 60 dias, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período, contada a data da homologação do resultado final do concurso. Está certo? O resultado final do concurso, geralmente, acontece após a formação dos alunos da 2ª classe para a 1ª classe. Podendo acontecer antes quando vocês são empoçados soldados de 2ª classe, já para começar o curso de formação. Mas aí é a própria polícia quem vai dizer como as coisas funcionam. Seguindo adiante, não haverá oferta de vagas para as pessoas com deficiência, tendo em vista a natureza do cargo e as previsões constitucionais aplicadas aos militares. Aí não cabe discussão, não somos nós que dizemos como a banda toca. A própria instituição já disse como funciona. As inscrições serão feitas somente via internet, por meio do site policiamilitar.mg.gov.br. A própria Polícia Militar vai fazer o concurso. Então, se inscreve lá. Chegaremos já nas datas, fiquem tranquilos. O candidato deverá acessar a aba Minhas Inscrições, imprimir a guia do DAE, Documento de Arrecadação Estadual, pagar a taxa de inscrição. Chegaremos nos valores também. Seguimos adiante. O valor da inscrição é de R$ 101,00. Professor, mas nem é R$ 100,00, nem é R$ 105, nem é R$ 110,00. É R$ 101,00. R$ 101,00, R$ 101,00, R$ 101,00. Não tem muito que ser feito aqui, só vai lá e paga. O concurso consiste em três fases. Provas de conhecimento, objetiva, avaliação psicológica e exames de saúde, avaliação físico-militar. Cá estamos com as três vagas do concurso. O concurso se encerra com a publicação do resultado final e respectiva homologação. Então, conforme eu disse lá, dentro do que poderia ser a homologação, ela vai acontecer após essas três fases e provavelmente para a matrícula, para você virar soldado de segunda classe e já começar o curso de formação. Então, ali vai ser dado o resultado final e passa a contar o prazo de validade de 60 dias prorrogáveis por igual período mais uma vez. Seguimos, primeira fase, prova de conhecimentos. A prova terá três horas de duração, já incluindo o preenchimento da folha de resposta. O candidato deverá estar dentro da respectiva sala 30 minutos antes do horário de início da prova. A prova será de caráter eliminatório e classificatório, valerá um total de 100 pontos, não é isso? E conterá 50 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, devendo ser marcada apenas uma. Cada questão terá o valor de dois pontos, podendo haver interdisciplinaridade entre o programa de matérias previsto no anexo B. Chegaremos lá, fiquem tranquilos. E o que teremos na nossa prova? Teremos 20 questões de língua portuguesa, incluindo estudo e interpretação de textos, literatura, meu Deus, até soei frio agora, língua inglesa, olha aí, noções de direitos e direitos humanos, super importante, e a maravilhosa raciocínios lógicos matemáticos. Joe, estamos aí para te ajudar naquilo que precisamos. Seguindo ali adiante, não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de resposta da prova, isso aí já é um padrão, tem que pintar o espacinho bem direitinho, sendo que as questões rasuradas, bem como as em branco, ou com mais de uma marcação, não serão computadas para o candidato. Locais de aplicação de prova, está lá nas regiões, muito provavelmente, segunda fase, avaliação psicológica e exame de saúde. As avaliações psicológicas de caráter apenas eliminatório, não mais classificatório, poderão ser realizadas em Belo Horizonte, ou em cidades da região metropolitana, por clínicas psicológicas credenciadas e supervisionadas pela própria Polícia Militar, as quais serão divulgadas aos candidatos no ato da convocação para a realização das avaliações. Bem, querido, bem de boa, olha isso aqui, gente do céu. As avaliações psicológicas serão custeadas pelo candidato. Ah, professor, mas isso não é justo, então não faço concurso. É a regra do jogo, irmão. Eu não estou aqui para discutir com o edital, eu estou te passando o que está no edital. É você quem paga pela sua avaliação psicológica. É o edital que disse, isso não fui eu. Ah, mas isso não é correto. Tá bom, eu também acho, mas não vou brigar com isso. Também acho que deveria ser o Estado que deveria pagar mais. Quem sou eu na fila do pão para achar qualquer coisa frente à Polícia Militar de Minas Gerais? Eles que mandam. E a gente segue. Seguindo a delante, ali fala os critérios de inaptidão, exames de saúde. Olha lá, o exame de saúde compreende de exames preliminares, exames complementares, exame toxicológico, conforme detalhado neste edital. Atenção, tem exames toxicológicos. Fique ligado. Exames preliminares, exame clínico, otorrinolaringológico, com audiometria, tonal e vocal, oftalmológico, odontológico, entre outros, a critério do examinador. Os exames clínicos e odontológicos são realizados pela Polícia Militar em Belo Horizonte ou na Academia de Polícia Militar ou em outro local indicado. Exame clínico, para submeter ao exame clínico, o candidato não poderá estar em uso de unhas postiças, de esmaltes, bem como de alongamento ou prótese capilar, mega ré ou similares. O candidato deverá apresentar a carteira de vacinação atualizada no dia da realização dos exames clínicos, demonstrando pelo menos o início do ciclo de cada esquema vacinal. As vacinas que serão exigidas são hepatite B, tetanose, tríplice viral e febre amarela. Bem adquirido, vacinas padrões do calendário de todo mundo e você já deve ter tomado. Fique tranquilo. Avaliação do peso, isso aqui é um problema. Será realizado de acordo com o índice de massa corpórea, visando identificar as alterações previstas na resolução. O limite de MC é limitado para ambos os sexos. Limite mínimo, 18,5. Limite máximo, 29,9. e MC é o seu peso dividido pelo quadrado do peso, a altura. A avaliação de altura será considerada limite mínimo à medida de 160 centímetros ou 1,60m para ambos os sexos. Então, meninas com menos de 1,60m, essa briga não é minha. A banca disse que é 1,60m para ambos os sexos. Professor, mas deveria ser 1,55m para a mulher, porque a mulher sempre é menor do que o homem. Eu também acho, mas a banca aqui disse. Pressão arterial deve ser menor que 14 por 9, ou 140 por 900mm de mercúrios. Em caso de primeira medição maior que 140, serão feitas duas aferições com intervalo de um minuto entre elas. A medida considerada será a média das duas últimas. Exames adontológicos, aqui tem sempre coisas a gente vê, compreende a inspeção clínica, das estruturas cavidade oral, eventuais reabilitações e análise de radiografia panorâmica, visando identificar as patologias ou condições elencadas. Professor, eu posso ter cárie? Pode, fique tranquilo, você pode ter cárie. Deveria não ter, era bom escovar os dentes, mas tudo bem. Aí seguimos adiante ali com um monte de coisa, aqui a preocupação do exame odontológico, a pessoa pergunta, eu posso ter cárie? Pode, pode ter dente faltando? Aqui diz que pode, não diz que tem que ter todos os dentes aqui, tá certo? Vai avaliar, tecidos moles, dentes, periodontia, oclusão e articulação, temporomandibular. Mas não fala que você não possa não ter um ou dois dentes ali, tá certo? Fique tranquilo. Se o seu dente só caiu, caiu, você perdeu porque você fez besteira, não é um problema. Agora, se o seu dente caiu porque todos os dentes estão caindo, aí é um problema. Aí você está com alguma... Aí, condições permitidas, prótese total removível, ou seja, você pode usar chapa, tá? Sem nenhum problema. Superior e inferior, bem como adaptações com retenção, estabilidade, prótese parcial, também próteses fixas unitárias, não é um problema, aparelho ortodôntico, com apresentação de laudo emitido pelo dentista. dentista. Então, tipo, faltar dente não é um problema para PMMG, tá certo? Você só precisa ter a prótese e está tudo certo. Se você não tem, providencie. E está tudo certo. Seguindo adiante, Maria está quase dormindo ali na cadeira, está ali, se balançando na cadeirinha ali. Maria está cansada, ela está desde manhã com a gente aqui. Avaliação físico-militar, aqui a coisa fica mais interessante, preste-me atenção aqui, dentro do que você precisa. No dia do teste de capacidade física, o candidato convocado deverá apresentar-se à comissão a avaliação médica, controle fisiológico, com data de até 30 dias de antecedência, ou seja, o seu atestado médico para fazer o teste de capacidade física deve ter apenas 30 dias, um lastro de 30 dias para a data, na data. Tipo assim, só para tu entender. Hoje é 6 de novembro. Se o teste de aptidão física fosse hoje, o teu atestado teria que ser pelo menos de 7 de outubro para cá. Não poderia nem ser 6 de outubro. Por quê? Porque o mês de outubro tem 31 dias. E se fosse 6 de outubro, hoje teriam 31 dias de atestado. Então, não valeria. Pelo menos 30 dias. Então, teria que ser de 7 de outubro para cá. Para você ter a real noção do time ali que você precisa ter do seu atestado. Tá certo? atestando que estará apto para a realização do TCF, explicando que poderá realizar todas as provas abaixo elencada. Aí, vamos às provas. O teste de capacidade física terá caráter eliminatório e classificatório. Olha que interessante. Sabe aquele camaradinha que tirou uma nota às vezes pior do que a tua na prova? Mas no TAF, no teste físico, teste de capacidade física, ele pode te passar. Porque aqui está dizendo que o teste de capacidade física é classificatório. Está vendo o candidato? Não é só eliminatório, mas também classificatório. A alcançar o mínimo de 60% de rendimento em cada modalidade para aprovação. Todas elas olham em 20 pontos. Você deve fazer pelo menos 12. Está ali dizendo. Força de resistência abdominal. Abdominal tipo remador. Você faz tanto... Aqui, muito importante. A Polícia Militar de Minas não está fazendo distinção de sexo. Ela está considerando tudo do mesmo jeito. Ela está fazendo princípio da isonomia. Então, se você fizer 30 abdominais tipo remador, você faz 20 pontos. Cara, dá para fazer. Em um minutinho? Não, professor. Não, 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 não. Até que você não é... Não é em um minuto. É em 30 segundos. 30, dois tracinhos, é 30 segundos. Então, em 30 segundos, você fizer 30 abdominais e leva 20 pontos. Pesado. Agora ficou pesado. Deve fazer uma por segundo. Tem que ser rápido, né? É complicado. Mas é o padrão. Mais, 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 mais. O limite dos 60% dá-se com 15 repetições. Não está ruim. É uma por cada dois segundos. Tá bom. Força de resistência nos braços, barra fixa. Agora aqui, ele fez distinção de masculino e feminino. O masculino tem que fazer a barra. Tem que desenvolver o movimento. As mulheres têm que ficar paradas, né? Lá com o queixo em cima da barra. Para cima. Sem trascar na barra. Todos os homens que fizerem 10 repetições levam seus 20 pontos. Todas as mulheres ficarem mais de 38 segundos levam seus 20 pontos. Na média, o cara tem que fazer pelo menos duas barras e as meninas têm que ficar pelo menos de 6 a 10 segundos ali penduradas. Beleza? Resistência cardiorrespiratória. Corrida de 2.400 metros. São 6 voltas na pista olímpica. Tá certa? O homem que fizer até 9 minutos leva 20 pontos. A mulher que fizer até 11 também leva 20 pontos. Já se o cara fizer isso em até 13 minutos ele leva 12 pontos. E a mulher em até 15 leva 12 pontos. Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer. Eu sou gordo e estou falando que dá é porque dá. Tá certo? Estou falando com propriedade. Tem um local de fala aqui. Dá para fazer. Em 13 minutos você homem dá para fazer. E levar seus 12 pontos. A pontuação obtida pelo candidato corresponderá ao somatório de sua nota cujo valor máximo será de 60. O candidato que não atingiu o índice mínimo de 12 pontos em qualquer uma das provas será considerado reprovado e automaticamente eliminado do concurso. Ou seja, você tem que fazer o mínimo. O mínimo do mínimo. Tá certo? E lá estavam os índices. Seguindo adiante a aprovação e classificação a aprovação no concurso condicionar-se a aproveitamento mínimo de 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva. Ou seja, se ela vale 100 você tem que fazer 60. Se tem 50 questões valendo 2 pontos você tem que responder pelo menos 30. Responder não, a sério tá pelo menos 30. Não disse aqui por matéria. Então é da prova como um todo. Aproveite. Isso é muito bom. Ser considerado apto na avaliação psicológica, apto no exame de saúde, aproveitamento mínimo de 60% nos testes de condicionamentos físicos e classificado dentro do limite de vagas previstos para o curso conforme sexo e região. Dentro do limite de vagas. Ponto. Seguindo adiante matrícula e ingresso na instituição aqui a gente vai você tem que ler o edital também eu não vou ler ele todo para ti aqui seria demais recursos também não é o caso de sigamos para as próximas situações alguém perguntou aqui sobre o sequencial eu como falei quando são com cursos de âmbito federal os cursos superiores são bacharelados licenciaturas e tecnólogos em âmbitos estaduais e aí eu não sei como é no âmbito do estado de Minas Gerais tem estados que consideram o curso sequencial superior aí vocês vão ter que dar uma pormenorizada aqui no edital o edital fala curso superior ele não diz as modalidades tá? Então vocês vão ter que dar uma pormenorizada aqui no edital ou buscar junto a própria polícia militar do estado das Minas Gerais para saber sobre essa situação do sequencial eu sei que tem estados que consideram o sequencial como superior eu não sei a situação de Minas então eu não posso falar porque eu não tenho esse conhecimento tá? Mas se a Secretaria de Educação de Minas considera o sequencial como superior e a polícia militar vai aceitar corre para o abraço e Deus abençoe seguindo lá seguindo lá seguindo lá meu Deus que edital grande Jesus amado professor onde o senhor vai ler onde estiver grifado disposições finais aí aqui é muitas disposições finais a Maria até tirou da tela porque estou só rolando a tela né? para cima e para baixo vai, 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 vai aqui chegou Marius período de inscrição meu Deus do céu é muito tempo inclusive preste atenção as inscrições só começam em janeiro daqui até lá você pode esquecer mas nós do Alfacor não deixaremos se esquecer dia 8 de janeiro publicaremos lá abertas as inscrições para o Instituto Militar do Estado de Minas Gerais e no dia 6 a gente avisa que é o último dia para fazer a inscrição 6 de fevereiro tá aqui ó de 8 de janeiro a 6 de fevereiro de 2024 solicitação de isenção de inscrição de 8 de janeiro a 9 de janeiro então nos primeiros dois dias é que você solicita a isenção data limite para o pagamento né da inscrição dia 7 de fevereiro se o último dia da inscrição é dia 6 você pode pagar até o dia 7 divulgação das inscrições deferidas para isenção de taxa dia 23 de janeiro e aqui a aplicação da prova dia 1 de março avisa-se onde é o seu local de prova dia 10 de março de 2024 você tem a prova às 7 horas abre os portões às 7h50 fecha os portões às 8 horas chamam os candidatos em sala às 8h30 começa a prova às 11h30 acaba a prova tá lá que bonito dia 11 de março sai o gabarito da prova dia 12 de abril sai o resultado da primeira fase de convocação para a segunda fase Deus abençoe seguimos língua portuguesa interpretação de texto cá estamos com os assuntos não vou entrar no mérito não sei não sou bom de português mas mal sei falar literatura aqui tem os dois livros caralho esse livro Vidas Secas é bom de Graciliano Ramos e Campos Gerais de João Guimarães Rosa deve ser bom também se a banca mandou é porque deve ser bom noções de língua inglesa compreensão de texto e itens gramaticais vai direitos constituição da República Federativa do Brasil direito constitucional lei número 4057 de 4 de setembro de 42 lei de introdução às normas do direito brasileiro deve estar dentro direito constitucional declaração aos direitos humanos direitos humanos convenção americana de direitos humanos direitos humanos ou seja é constitucional direitos humanos e aqui essa lei dos direitos normas do direito brasileiro pesquisa o número da lei está aqui não sou bom dos direitos também não agora a lógica eu manjo análise e interpretação de figuras planas geometria conceitos e aplicação básica de estatística suave média, mediana, moda variantes de nível padrão e porcentagem estruturas e diagramas lógicos aí aqui é proposição argumentos e a parte de lógica psicotécnica áreas e volumes e a geometria de novo equações de primeiro e segundo grau suave análise combinatória e probabilidade noções básicas de contagem análise combinatória e probabilidade e funções afim quadrática exponencial e logarítmica operações com conjunto agradeça sequências numéricas progressões aritméticas geométricas ou seja sequências numéricas lógicas não necessariamente PIPG além de PIPG e aqui razão proporção regra de 3 uma delícia tá bom para 10 questões dito isto as cidades nós já falamos sobre lá em cima né das suas respectivas regiões Belo Horizonte a capital as outras regiões seguimos nos bailes orientação para inscrição o edital te diz o que fazer como fazer só segue e eu acho que não temos mais muitas coisas para fazer aqui só dá os endereços anexos modelo de requerimento para isenção de taxa no dia 8 e 9 de janeiro você pode requerir a isenção aqui declaração candidato para a lei estadual para a questão da isenção o próprio edital te traz o que você tem que preencher como tem que preencher tá certo aqui candidato não possui condições financeiras tudo relacionado a pedido da isenção de taxa e aqui municípios que integram as regiões aqui é para você saber tá onde você pode vir a trabalhar de acordo com cada uma das regiões tá certo aqui etiqueta de identificação de recurso aqui quando for fazer recurso aí aqui só vai a modelo de recurso da prova objetiva tá lá Deus abençoe modelo de recurso da avaliação físico militar aqui caso você tenha sido reprovado em algum deles você fazer recurso tá bom a recurso da avaliação psicológica aqui só os modelos de recurso recurso do exame médico vai 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 recurso do exame toxicológico pare de usar droga se você estiver usando que tem o exame toxicológico pelo amor de Deus tá e segue modelo de recurso deferimento de matrícula caso você não possa se matricular no curso de formação aí modelo de solicitação de cópia documentos disponibilizáveis aí aqui também está tudo bonitinho bem de querido muito de boa ah se você tiver condições especiais para a realização da prova aqui também tem o modelo de requerimentos tá certo aí autorização para entrega do resultado do exame toxicológico tudo bonitinho só preencher modelo de recurso da avaliação preliminada conduta social e reputação e daneidade tá tudo lá modelo de declaração de ocupância de cargo público e emprego e informe público ou seja se você já é servidor público tem que preencher essa parada aqui do anexo U e acabou 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 pelo menos aqui as principais informações que a gente precisava saber quais são as principais informações inscrições de 8 de janeiro a 6 de fevereiro 101 reais valor da inscrição prova 10 de março nível superior idade entre 18 e 30 anos CNH categoria B 1,60 indistintamente o sexo é 1,60 o mínimo das alturas e agora é só fazer aí concorrer a uma dessas 2.901 vagas 290 vagas femininas mil e pouquinhas 2.000 e poucas 2.611 vagas masculinas e só vai tá certo tem 4 meses até a prova 4 meses professor será que dá tempo? para quem já está estudando muito para quem começar a estudar hoje talvez dê porque são muitas vagas ah mas o senhor falou que não tem tempo de maturidade exatamente por isso que você vai ter que estudar 6, 8, 10 horas por dia até lá aí vai dar não é 2, 3 horinhas por dia para quem já está estudando e estava estudando 2, 3 horinhas por dia agora ele vai aumentar para 4, 5 e ó está suave você que vai começar hoje tem que estudar 8, 9, 10 horas por dia nesses 4 meses para garantir uma dessas vagas tudo dá mas como eu falei lá no começo aí professor qual a previsão do concurso da polícia militar de Minas Gerais saiu hoje aí mas se eu soubesse eu já tinha começado a estudar pois é deveria ter porque você deveria estar pronto para ir em condições de já deveria estar preparado ou se preparando tá certo agora é só curtir aproveitar e dia 10 de março fazer uma ótima prova e passar no seu concurso tamo junto então vamos nessa tchau tchau